E aí galera, bem-vindos a São Paulo para Raquedismo, hoje é domingão, céu azul, dia 20 de outubro de 2019. Vamos conhecer o Natan aqui diretamente de Brotas, ver se jogar de paraquedas aqui com a gente. Cadê o Natan? E aí Natan? Beleza Natan? Tranquilo? Primeira vez? Vem com essa galera toda aí? Beleza pessoal? É isso aí. Já sabe como é que vai ser a brincadeira? Já sabe como é que vai ser a brincadeira? Doze mil pés de altura, caia mais de 200 por hora, preparado? Fica vergonha desse maluco aqui. Vamos lá! E aí 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 Pai do isto, Pia, saia, está mesmo que você fique... O que é que é esse aqui? O que é que é que é que a gente fica o que está indo ao ônibus? Vamos lá e vocês! Obrigado! Não há assim que está indo ao mesmo tempo! O que é isso? 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 O que é isso?